Então, acabamos. É, é, só preciso descer e pegar a maçaninha... Drake. O que foi? Cadê a porta? Vai ser aí, ué, não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Tá, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca!